Lula está prestes a ser preso. O que significa isso? Significa o fim de um projeto de poder baseado na mentira e na corrupção. Na falsa promessa de governar para os pobres. Lula é pobre que nunca deixou de ser pobre. O pobre que se deu bem na vida, na malandragem e a base da articulação. Lula nunca estudou, mas para fazer o que fez, nenhuma escola ensina. Enganou a muitos, principalmente no exterior. Até Obama se iludiu com a farsa. Nos tempos do Lula, todos achavam que o Brasil seria a bola da vez. Quando prenderem Lula, estarão prendendo um projeto de poder. Que para se manter foi capaz de tudo. De se utilizar da dor e do sofrimento dos pobres. Para viabilizar seu projeto, dividiu a sociedade. Brancos contra negros. Pobres contra ricos. Analfabetos contra instruídos. Mulheres contra homens. Pensamos que teríamos o nosso Mandela, o nosso Luther King. Lula teve a oportunidade de fazer história, mas agora queremos Lula, o enganador, na cadeia. Ele poderia ser o cara que faria o país pobre deixar de ser pobre, mas se perdeu. Tivemos a sorte de enxergar a tempo. Merecemos o país que vem pela frente. O país do Juiz Moro e da Lava Jato, que expôs as nossas mazelas a tempo. Afim de que todos nós, brasileiros, juntos, consigamos consertar o que foi estragado. Seremos um Brasil que tem orgulho do chão que pisa. Seremos brasileiros orgulhosos de sermos brasileiros. Seremos brasileiros.